Vamos pensar aqui nós dois, tá? Quanto tempo leva para uma obra ser realizada? Imagina, a construção de uma casa, dois anos, dois anos, né? Entre fundação e construção total, um ano e meio, ela tem casa sendo feita em alguns meses, as pré-montadas. Pois é, e se eu te disser que tem obra da Copa do Mundo, que o poder público deveria realizar, que ainda não foi terminada, quatro anos depois, que deveriam ser entregues normalmente em março, abril ou maio de 2014. Pois é, é isso que está acontecendo. Algumas obras agora vão ser retomadas, mas outras não têm a mínima previsão de quando vão ser concluídas. Sabe qual é o problema? O TCE aponta, o sobrepreço por causa do tempo e dos recontratos já passa de 620% em algumas obras, põe no ar. Péssimo no campo, ruim fora dele. O legado da Copa no Brasil é de obras inacabadas. Os contribuintes reclamam. Eu me sinto bastante interessecido e envergonhado. Não descaso com o povo. A Prefeitura de Curitiba promete terminar a última construção de responsabilidade dela, que deveria ser entregue antes do torneio da FIFA. É uma readequação do embarque do Ligeirão, do teto, da galeria de lojas subterrânea e sinalização do terminal Santa Cândida. O custo é de mais 3 milhões e 700 mil reais que estavam com a caixa. O problema foi uma disputa com a empreiteira que ganhou a concorrência lá atrás e não finalizou o projeto. Nós tivemos que fazer as readequações do projeto, porque a obra estava parada, por isso que demorou um pouco. E agora estamos retomando hoje com a determinação de sermos ágeis. Por isso que em até seis meses nós devemos entregar essa importante obra. Na Marechal Floriano, que ligaria a Avenida das Américas ao aeroporto, a placa diz que o prazo de entrega era março de 2014. Hoje a canaleta do Expresso é usada por soldados do Exército do Quartel do Boqueirão. Para fazer exercícios. Ônibus aqui, nada. Avenida das Torres, o corredor de ligação entre o aeroporto Afonso Pena e a roda ferroviária. Bem do lado, uma obra inacabada, que deveria ter sido entregue em 2014, mas por aqui ainda tem pilhas de restos de materiais de construção, como cascalho, tubulações expostas e também pedaços de meio fio. Tudo deveria ter sido entregue em 2014, mas tanto este local quanto o corredor da Marechal Floriano ainda precisam ser finalizados. Os custos aos cofres públicos do Estado são de 20 milhões de reais. Mas as construções estão paradas, porque a empresa que ganhou a nova concorrência está impedida pela Justiça, porque algumas construtoras perdedoras fizeram a reclamação. Segundo o próprio Tribunal de Contas do Estado, o sobrepreço nessas obras já chega a 620% do valor original. E o pior é que por aqui não há prazo para entregar as construções prontas. Vendo que tudo por enquanto ficou de novo na promessa, este cidadão faz um desabafo e reclama. Afinal, o dinheiro que pagou e paga tudo isso, sai dos bolsos dele, do meu e do seu. Anunciaram uma questão de melhoria, utilizar a questão do esporte, do pessoal que vem de fora, fazer uma visita ao Brasil, e infelizmente é um dos casos do nosso governo. Obrigado. Obrigado.